Bom, eu chamei a Júlia pra última jogatina de Roblox do ano, tá? Que ninguém aguenta mais A Júlia até gravou a webcam dela, mas tava tudo cagado Ela não gravou direito, tudo travado Então, ela não vai aparecer muito, ainda bem, né? Porque ela é feia, chata Então, curtam aí o último vídeo de Roblox Mais um vídeo, é mais um videozinho Gostou, Júlia, da minha apresentação? Você fez um barulho de cavalo no final, você percebeu? Sim Já começou a me xingar, de cavalo Não, vai gravar um jogo aí que eu nunca gravei, que é Roblox, tá ligado? Vai ser o primeiro vídeo de Roblox do canal Teste novo, olha só É, tô testando aí Só que, tipo assim, mano A gente não combinou nada pra esse vídeo, literalmente nada Não falou assim, vamos gravar tal jogo, não Júlia, quer ouvir uma piada? Não É sério? Quer ouvir? Não Júlia, fala o que é, mano Quero Quero Procura no Google Por isso que eu tinha falado que não quer Ai, Kaique, tô com medo já Por quê? De terror? Sei lá, não sei não, o que que é isso? Júlia, Roblox não dá medo, você já viu eu me assustando com Roblox, mano? Eu acho que é a coisa que eu mais já vi na vida Bora Fazendo upgrade Roblox Caramba, fazendo upgrade? Vai melhorar os gráficos? Vai ficar, tipo, Free Fire? Júlia, eu nasci com um carro, é meu? É esse carro? Eu também nasci com um carro Jogo merda Eu quebrei a minha garagem Tá, eu tô... eu tô na rua andando de carro Puxei ruim Eu não sei, achei uma merda esse jogo Fala o que que tem que fazer Eu não sei Que isso? Eu caí Quintei, foda-se, me estressou esse jogo Cai que não dá pra jogar esse jogo, não Você que escolheu Júlia, onde você vai passar o Natal? Na casa do meu namorado Ah, tá Você vai passar o Natal onde? Sozinho? Triste? Ah, o Papai Noel, tá? E daí? Júlia, cadê tu? Caralho Eu tô com o Enzo aqui Eu tô aqui no jogo Oi, Enzo Eu tô aqui atrás do Enzo Nossa, dá pra bater Júlia, você matou Sai, moleque, Oxi, você é doente? Ou a criança... Tchau, floresta chata A criança no chat Tchau, floresta chata Minecraft 2.0, mano Pega Que isso? Saldo insuficiente Júlia O jogo tá me obrigando a comprar Robux Por quê? Porque eu queria usar hack Ah, aí é foda, né? Por que que você tá com uma espada diamante? Não é de diamante Pra mim tá parecendo de diamante, uai Como assim? Tu matou? Por que que você tava com uma espada diamante? É de madeira, minha filha Você tá daltônica? Ó, isso aqui é pra adivinhar o cantor Júlia, essa aqui não é a... aquela... a beliche? Certo, esse aqui Esse aqui é o Barões da Pisadinha Olha, Júlia, é o Jim Cook É o Jim Cook Olha, a arena grande aqui, Júlia Que arena grande, menina? Selena Gomez, vai, próximo Não é Manu Gavassi? É o Jim Cook É o Jim Cook É divertido pra passar o tempo assim, mas é bem ruim É um parkour É um parkour só com foto de K-pop? Que homem, é? Eu amei Mano, tu é gay É só pular pra frente Eu quero chegar na Hello Kitty Caralho, muito sonso, moleque Não dá pra pular aqui, cara Eu acho que dá, mano Júlia, não dá Para Ó, Júlia, vamos apostar Não é o verde, hein? Já descobri que não é o verde Vai ser o amarelo, quer ver? Hã Então ainda tá a dúvida em se é o vermelho ou não posso Ai, que merda, que merda, que merda Igual, porra Agora é o verde, confia Vai no verde Não pode ir Não, sério, é o verde Então vai, ué Júlia, é sério, mano Eu não posso ir porque eu tenho que gravar a tua ida, cara É o verde Você acha que eu sou idiota? É o verde Não, é Você é desculpa, mas idiota É pra gravação Velho Velho, eu só fiz isso Ai, eu sei que não é o verde Vamos ver outro Vamos dar uma puta Júlia, agora é sério Eu testei aqui, é o amarelo, mano Júlia, é o vermelho, é o vermelho, caralho É o vermelho Você acha que eu não vejo você saindo dessa merda desse amarelo, não, sabe? Só arrombada, caralho Não dá pra julgar com você, não Você é muito chata, mano Você é muito chata Vai pra merda, moleque Oxe, não, não vale Como que você morre e nasce lá na frente? De novo? Caraca Os caras são meio violentos, os K-popers, né? É, mano Foda-se, eles só matam mesmo Boa, Júlia É isso aí, mano Cala a boca aqui Boa, Júlia Ah, cara, eu só relei Eu só relei Foi sem querer É o verde Ai, não é Cara, vai ser o... Isso aí, o amarelo Vai ser agora Ó, vai lá, Júlia Vambora Pode ir, pode ir Júlia, se não for o vermelho Eu deleto o meu canal Tá bom, vai Chega de K-pop Ah, mas eu acho que é terror pra criança, eu acho Pra criança? Olha esse boneco do McDonald's bizarro Ah, é parkour, Bobo Volta É parkour? É parkour, certo? Ah, mano Caraca, teve assassino no McDonald's Júlia, cadê tu? Ah, mó de boca aí Que vem aqui na portinha aqui do lado Então não é terror? Não, não é terror não Ah, é parkour, mano Não sei o que eu joguei Run to A O que? O que é isso? Júlia! Júlia, para! Júlia! Nadamento, mano Ah, Júlia Vem, Júlia Vem, Júlia Para de fugir de mim, cara Por que que ele tá pegando só eu? Eu tô fugindo de você Por que que ele pega só eu, não você? Como assim? Ele acabou de me matar Eu não tô fugindo de você Eu tô fugindo dele Ah, então vamos, segue reto Ai, Júlia! Caralho, que que porra? Ah, eu tô morrendo, cara Ele só corre atrás de mim Como assim você tá falando que ele corre atrás de você? Ah, acho que cada um tem um, Kaique Não aparece o seu e não aparece o meu pra você Ai, eu não tinha entendido Eu tava, mano, eu tô correndo de outro Como assim você tá falando que eu tô correndo do seu? Eu que caralho, velho Ai, cadê a saída? Achei! Achei a saída! Achei! Tá bem no canto, Kaique Tá bem no cantinho Kaique, Kaique Espera, espera eu É na esquerda, não é? É, é Não, não, não Pro outro lado Não Eu fui pro outro lado Aqui, aqui É na direita Tem uma janelinha Você tem que pular lá dentro Ah, tá, achei Uhuuu Tá vendo? É, na mod boa, cara Você ficou com medo aí O nome de McDonald's Seus inscritos me agradecem Por eu fazer você passar por essas oportunidades Não vai entrar, não Não vai entrar no meu elevador Fecha Uhuuu Ah, cara, vou ter que esperar agora Não quero feiosa no meu elevador Júlia! Ai! Bom, esse foi o vídeo Não entendi nada Mas foi o resultado de eu jogando aí Com a Júlia Roblox Numa noite aleatória Então, confira os outros vídeos E até o próximo Viuuuu 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 Viuuuu